O 00 hoje veio fazer uma visita muito especial ao Santo Tiamila e é um senhor que se chama Marek Che. Conhecemos muito bem o Marek dos relevados, com a camisola azul e branca e depois também com o Boa Vista. Marek, começamos por esta camisola. Futebol Clube Porto Vintage, não é? Sim, esta é a camisola Futebol Clube Porto Vintage e tenho aqui assinaturas dos jogadores que jogávamos juntos. Quem é que está aqui nestas assinaturas? Quais são os nomes? Deve ter o Rui Barros, o João Pinto, tem de ter também o Paulo Assunção e mais jogadores. Nesta altura é a sua única ligação ao futebol, através da equipa Vintage do Porto? Sim, sim. Sempre gostei de jogar e sempre gostei de apresentar o clube em bom nome, por isso estou muito satisfeito. A amizade, a camaradagem estão presentes neste balneário, é diferente, não é? É muito diferente, já não tenho tanta competição como antigamente, também estamos a rir muito porque o João Pinto sempre faz algumas piadas dele. Continua. Vamos aqui uma voltinha pelo restaurante. Marek, aqui entramos na zona do Balcão. A decoração é muito bonita. Sim, a decoração é feita pela Sandra e minha esposa Tatiana, aqui no restaurante e pronto, espero que gostem. Muito bem. Esta parte aqui é um bocadinho mais reservada, não é? Esta parte aqui mais... Esta parte é mais reservada, usa-se mais à noite em casais e fica mais romântico. Portanto, bom ambiente para jantar e com o Marek muitas vezes a servir à mesa... Sempre o Marek a servir à mesa. É reconhecido pelos clientes? Não posso dizer que é sempre, mas muita gente conhece-me. Como é que gera esta parte do Marek futebolista a atender clientes que vêm cá à procura de comida boa e dão de casas com uma antiga estrela do Fóculo Porto? Eu acho que, em maioria da cor, sempre é muito bem e as pessoas são muito surpreendidas que estou aqui e estou a trabalhar. Marek, é uma arte, não é, servir? Servir também é uma arte diferente de jogar à bola, mas atender bem, com educação. Tem prazer nisso? Tenho muito prazer porque sempre gostei socializar-se e ficar perto das pessoas e falar com elas, a vida deles é muito interessante. Marek, vamos então começar a nossa conversa por este Porto Inter. Curiosamente, é a sua estreia oficial no Porto. Que memórias tem desta noite? Memórias são muito fortes porque este foi o meu primeiro jogo pelo esse Porto, o titular, e foi já em casa contra Inter Milão, na Liga dos Campeões. Mas as minhas expectativas e também preocupações foram grandes e estava muito nervoso antes do jogo. Lembro que na altura liguei a minha namorada, na altura era namorada, e dizia que quero ficar empregado do... Quem lamenta lixo, quem não é tão estressado. Um lixeiro, um lixeiro. Um lixeiro, porque a vida de lixeiro não é tão estressada como esta. Porque jogar à frente de 50 mil pessoas e ver todo mundo jogar a Liga dos Campeões, o primeiro jogo em casa contra Inter Milão, com um clac atrás, é o primeiro jogo. Sim, sim. Por isso estava muito nervoso e não sabia como vai acontecer, que vai acontecer. Mas correu muito bem, ganhamos 2-0 e este jogo deixou-me titular para próximos jogos. E também mostrou às portugueses e adeptos no Dragão que tenho possibilidades ou tenho carácter para jogar no Porto. Ainda por cima, pela frente, apanhou aqui um senhor que não era desconhecido. Não era mau, este senhor que teve que marcar. Sim. Depois do jogo, todos os jornais escreveram que o Cheque segurou o Figo e Porto ganhou. Então fiquei muito feliz. Lembra-se do duelo com ele. Ele estava a acabar a carreira nesta fase, mas ainda jogava muito o Figo. Sim. Como estava a dizer, que eu estava a pensar muito antes do jogo, que estava nervoso, para cima, guardar o Figo, que foi uma estreia mundial. Incrível, incrível. Marek, nós estamos aqui a ver os artigos dessa época e a verdade é que há muitos ilogioses à sua exibição. Portanto, foi mesmo uma estreia perfeita. Digamos assim, o Porto ganhou, o Marek se jogou bem. Foi muito bem o jogo. Ganhamos 2 a 0, graças a Deus. E também o Benny McCarthy, que marcou dois golos bonitos. E tivemos boa posição no grupo também, que podíamos passar o grupo. Mas depois, o outro jogo que perdemos no San Siro, o Hugo Almeida abriu o jogo como grande golo. Sim. E estamos a pensar que este é o dia que vamos ganhar. Mas no final... Não deu. Não deu. Este Inter tinha grandes jogadores. Estamos aqui um bocado a ver o Materazzi, por exemplo, o Julio César na baliza, o Veyron no meio-campo, o Cambiasso. Portanto, era uma equipa muito forte. Sim, tinha Julio Cruz à frente. Julio Cruz, argentino. Sim. E também lembro um muito mau ataque do Julio Cruz atrás de mim, que está aqui escrito também, que esta carga violentíssima de Julio Cruz sobre Cheque, sem bola e de agressão a propósito, apenas valou o cartão amarelo. Ok. Muito bom. Então, lembro muito bem esta situação também. E ficou... E sempre aqui o seu amigo inseparável, Luís Fio. Sim, sim. Toma sempre dois olhos a ele. Portanto, nos dois jogos, o Luís Fio foi o jogador que caiu mais sobre a sua posição. Sim. Foi... Os dois jogos foram muito difíceis para mim, porque foram num campeonato diferente. Já joguei a Liga dos Campeões, mas foram num clube diferente. Claro que sim. Mónico, quando é que soube que ia ser titular no primeiro jogo? O quadriense, disse-lhe só naquele dia ou já o tinha avisado antes que ia ser titular? Já não lembro como foi feito, mas acho que foi alguns dias antes. E este Porto era uma equipa com qualidade, foi campeão nacional. Aliás, o Marek foi três vezes campeão nacional em três anos no Porto. Sim. Tivemos grande equipa. Tivemos equipa que... Acho que todas equipas portuguesas, quando estávamos a jogar, antes do jogo, tiveram medo de chegar. Lembro... Primeira... Primeira época do comporto, estávamos com vinte pontos à frente, ou muitos pontos à frente. Como é que era o quadriense? As pessoas dizem que ele era muito disciplinador. Gostava dele ou ele exagerava? Eu adorava o quadriense, porque foi um treinador que me deu muito, e sempre gostava mais de atacar como defender. E o estilo de jogo de ele foi mesmo atacar. Ofensivo. Ofensivo. Por isso também gostei dele. Ele não gostava de estrelas. O problema dele é que ele não gostava de estrelas. Sempre pensava que ele era o estrelas maior e ninguém podia ficar mais que ele. Por isso eu tinha mais problemas com os jogadores que tiveram mais... Mais consagrados. Mais experiência. Sim, sim. Mas comigo, não. Nunca tinha problema com ele. E ele acabou por só ficar um ano. Porque depois houve aquela situação no estágio no ano seguinte, não é? E ele saiu e entrou no usual. Toda malta estava mais ou menos feliz. Não quero dizer que foram felizes que saia treinador ou qualquer coisa, mas... Eu estava a chorar. Porque estava a sair meu pai. Eu sabia depois que minha vida no Porto vai ser mais complicada. Portanto, foi mais fácil para si jogar com o quadriense do que com o Josualdo? Claro. Vim treinador português. Sempre é uma mudança. Todos os jogadores sabem. Quando vem uma mudança para balneário, pode cair bem ou pode cair mal. Então é muita esperança nestes tempos. Ok, ok. O Josualdo era mais professor, mais tranquilo? Josualdo foi mais táctico, mais professor, mais pelo sistema do jogo. Ele não gostava de abrir tanto, não gostava de fazer tantas ofensivas como com o quadriense. Normal, claro. Outro estilo do jogo. Aqui para trás temos a cozinha onde tudo acontece, não é? Onde está a tia Mila. Só para ver onde é que a magia acontece. Aqui que acontece a magia. Servimos aqui, deixamos a comida ficar na luzinha vermelha, que é sempre quentinha. E uma coisa interessante é que toda a gente pode ver aquilo que acontece na cozinha. Não há segredos. Não há segredos, exatamente. Muito bem. Hoje o prato de dia é massa ao labrador? Sim. Também o costaleta panada e pescada ao forno. Muito bem. O 00 vai almoçar aqui a bocadinho, aqui no Santia Mila e vamos ser atendidos. É um privilégio pelo Mara XC. Vai ser ótimo. Obrigado. Obrigado também.